O rap nacional sempre esteve por aí. Uma nova pegada, um novo estilo, uma batida agitada. Esse é o rap do cenário brasileiro, que canta pelos sentimentos e cotidianos dos morros afora. Tem pandeiro, tem amor, tem cuica, tem poesia. O rap é assim, intenso, luta sempre pelo seu ideal. Nomes são falados, nomes são lembrados, uma nova cena se mistura e um velho público se situa. Flora Matos, Lourdes da Luz, Projota, Emicida, Criolo. Plantam a liberdade por uma música mais livre e melhor. Para mostrar isso, eu fui conversar com o Pezão. Como é que você vê o cenário nacional do rap hoje? O cenário nacional do rap hoje tem crescido bastante, graças a Deus. Graças a muitos rappers visionários de hoje em dia. Como a Tec Curitiba, Karol Kunká. Estão fazendo um estilo mais vibe, mais para cima do rap. É um estilo que a galera que não curtia hoje, chega na balada e pede para tocar a música. O estilo de rap, o estilo do rap americano está pegando no Brasil hoje, graças a Deus. A forma de expressão é diferente do que antigamente, mas ainda se fala de sentimentos, né Pezão? Sim, sim. Antigamente tinha muito rap crítico, era mais essa área crítica do rap. Hoje a área de entretenimento, balada, festa, assim, tomou mais conta do cenário. Ainda tem o rap crítico, mas também hoje está 50%, 50% cada lado, entendeu? Que lado do rap você começou e que lado do rap o senhor está agora? Bom, eu comecei no underground, gravava em casa, aquela coisa mais assim. Mas hoje em dia eu estou mais na parte de entretenimento, né? Na parte de festa e tal, eu gosto muito de fazer música romântica também, sabe? Porque a meninada gosta, né? A gente gosta. Então, eu sempre ouvi muito jazz, Ray Charles, BB King, né? Sempre gostei desse estilo black, assim, e foi surgindo naturalmente isso daí. Não teve nada assim, ah, eu quero ser isso, entendeu? Hoje em dia são 11 anos de carreira e está aí, entendeu? E hoje eu me coloco nesse lugar. Eu não gosto de criar rótulos, eu sou isso, sou isso, aquilo, entendeu? Porque depende do momento para eu fazer uma música, entendeu? Do jeito que eu estou, sai uma música. É verdade. Que galera do rap você acha que vem se destacando aí bastante? Cara, no Brasil bastante assim, aqui de Curitiba, Karol Conká, né? O MC do Projota, o Polo tem se destacado bastante, MC é o Team, né? Que são a galera assim que está fazendo um negócio mais vibe, assim, tal. Isso. Como é que foi a produção do clipe? Nossa, foram três dias de produção, né? O diretor foi o Lucas Soares, que é um parceiro nosso. Não foi fácil, entendeu? Foi cansativo a gravação do clipe, né? Inclusive até você participou, que foi uma... E não é, gente? Obrigada. Ele foi chamando o beijo quando eu ganhei o Oscar. Falando em show, você fez parceria aí com o Marcelo D2, subiu em cima do palco com ele. Charlie Brown Jr. Os caras são... Era, né, Fezão? Então, com o Marcelo D2 já faz um tempo já que eu subi no palco com ele, fiz uma participação. Mas foi esse ano e ano passado ainda eu fiz bastante parceria com o Chorão. Bastante não, fiz umas três parcerias com ele no palco. O Chorão sempre falava pra mim assim, meu, na minha época, quando eu era moleque, assim, eu sempre tentava subir no palco com o Pavilhão 9, esses outros caras, assim, e nunca ninguém me dava oportunidade, entendeu? E em Londrina, quando eu encontrei com o Chorão, a gente trocou uma ideia, assim, eu falei, não, vou te dar uma oportunidade, deixa você subir no palco, fazer teu som antes, assim, e tal. Mas infelizmente, né, cara, a vida é complicada e tivemos essa grande perdezinha do meu parceiro Chorão aí. O que você acha do rap brasileiro e internacional também? Eu acho muito interessante que hoje os americanos, eles estão entrando muita parceria com a música brasileira, como o John Legend e a Ana Carolina, agora o Seu Jorge vai lançar a música com o Red Hot Chili Peppers, é isso, né? Então, e eu acho que isso é muito interessante, entendeu? Esperamos que essas parcerias comecem a chegar no rap, entendeu? Igual agora o Will Smith lançando a música com o Naldo, com o Timbaland, isso eu achei muito interessante, entendeu? Não é porque é funk, isso, a música brasileira está sendo muito valorizada agora por isso, entendeu? Isso, eu fico muito feliz por isso. Agora, Thiago Pezão e DJ Smoke vai explicar pra você a diferença entre rap e hip-hop. Thiago, rap. Rap é um dos elementos do hip-hop, né? Hip-hop são quatro elementos, que é o DJ, o grafite, o break e o rap, né? Cara, na real, muita gente fala do rap e do hip-hop, na real é que cada um representa de uma maneira, cara, seja dançando, seja cantando, seja produzindo, seja tocando, o importante é fazer o som e representar a black music aí, que é o que representa o rap e hip-hop, é a black music inteira, né? Então é isso aí. Um desafio agora de MCs, com Mari Belegade, DJ Smoke e tu na voz. Aceita ou não aceita? Aceito, vamos lá. Aceita, vamos lá. Gostei. Posso mandar o meu? Um, dois, três. E sou Mari Belegade pro programa Eats. Tudo que eu entrevisto é super chique. Meu brothers aqui do lado são um arraso. Meu irmão, qual é o gingado? Seguindo em frente, evolução da mente, na rima de repente, pezão é chapa quente, tô nem aí pros cara que critica a gente. Eu só faço rap pra aqueles que me entendem, pezão DJ Smoke, pedaço da família que através do hip-hop foi constituída a minha banca, é firmeza, metade é do skate, cada passo é uma fase, isso eu já falei pro shake. Paz aí pros cara, amigo de verdade, que cola com nós, sempre na humildade, segue então em frente, continue assim, programa Eats tá ligado a nós até o fim.